O céu ficou escuro e nem parece mais que estamos à tarde, hein? Os refletores foram acesos para garantir melhor visibilidade. Por incrível que pareça, o estádio está lotado. As duas torcidas vieram a campo e não param de cantar. Vamos ver se os times conseguem driblar as condições do gramado e brindar a torcida com um bom jogo de futebol. O gigante Maracanã, um estádio que muita gente considera a casa do futebol. Aplausos A bola está em jogo. De Arrascaeta. Ele chega para fazer o corte. Jogou a bola lá para frente. Partiram da defesa para o ataque. Abriu ali pela direita. Buscou o companheiro pelo alto. Ele mandou a bola para frente. E Arrascaeta. Lançamento por entra... Chutou! Chutou para longe para arrumar a casa. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Bola e a batida! Defesa incrível do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Chutou! Ele mandou... Subiu e meteu a cabeça na bola! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Wesley. E a Rascaeta. Tem jogador em boa posição no ataque. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Everton. E a Rascaeta. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Conseguiu afastar o perigo. Terrascaeta. Gabriel! Opa! Que beleza! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu em boa posição. Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e por enquanto está controlando bem a partida. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Já começou o segundo tempo. O Flamengo jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Ela está jogando durante. Tentou o passe. O assistente levantou a bandeira, hein? Meteu o pico nela, o goleiro. Recuperou a bola de novo. E ele consegue o desarme. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? É, Everton. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo. Vem a batida! E é gol! Jogada perfeita e muita precisão no chute ao gol. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Caminho aberto. 1 a 0. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e tomam gol na saída no contra-golpe? E se ele manda o time recuar e também leva o gol? Qualquer decisão pode ser um desastre. Porque tem muito tempo de jogo ainda. Everton. Toque pelo alto. A equipe ganha o lateral. Dela Cruz. E a rascaeta. Belo drible. Enganou a marcação. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. A hipergente nova entrando em campo. Correta alteração. O cara estava a um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Vem o passe. Gabriel. Vai ter um pão gol. É gol. É gol. É gol. Que belo passo para garantir a vitória. Agora não dá para perder. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe como isso. Belo gol. Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Estamos agora com 2 a 0 no placar. A metida de bola. Agora com o Gabriel. Pedro. Recebeu o passe. A batida. A batida. Tirou dali. E acabou com a pressão. Olha o lançamento. A bola enfiava ali no meio. Reguele chegou. Lípte. O gol. Gol. Saiu o gol no final. Vindo o jogo. O Flamengo conseguiu segurar o jogo até o final. E não foi fácil. Podia ter terminado empatado. Mas hoje não foi dia do adversário. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Tchau. 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 Tchau.